FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta O controle de pragas é fundamental na agricultura e o manejo integrado de pragas é um sistema que visa melhorar a produtividade e garantir a segurança alimentar do consumidor. Bom, meu pai começou com a citricultura em 1960, uma sociedade com mais dois irmãos, né, e tem mais três primos, eles começaram em 60 e foram aumentando, fizeram um barracão de beneficiamento e com o tempo foram no mercado municipal de São Paulo, né, que começaram a vender as frutas lá. E a partir de 75, essa sociedade foi dissolvida, né, e daí começou a entrar nós, a segunda geração que estamos dando a continuidade até hoje aí. A maior dificuldade que a gente enfrenta na citricultura, primeiro que é, assim, é uma cultura de... ela é longa, né, ela não é uma cultura rápida, isso demanda bastante trabalho, você entendeu? Então é uma cultura que semanalmente a gente tem que estar monitorando em termos de pragas, então os insetos que vão surgindo, os ácaros que vão surgindo, e isso é um monitoramento que nós fazemos diariamente, quadra a quadra. E nesse meio caminho, quando a gente detecta esses ácaros, a gente tem que tomar uma decisão num momento que... como aplicar esses inseticidos na hora certa, né. Hoje nós temos um responsável técnico, todos os tratos culturais que nós temos que fazer, nós temos a orientação dele, né. Todos os insumos agrícolas que são utilizados, os agrotóxicos, todos são aprovados perante o Ministério da Agricultura, né. A gente não usa nenhum agrotóxico sem ser autorizado pelo Ministério. E, claro, respeitando sempre as carências de cada produto para se entrar depois de uma aplicação para você poder entrar na quadra. O inseto hoje mais prejudicial é o psilídeo, que é o vetor do green. Então esse inseto nós estamos, assim, temos que combater ele quinzenalmente, praticamente, para você ter uma planta sadia. O manejo integrado de pragas, ele visa a integração de técnicas diferentes para controle de uma determinada praga. Atualmente nós estamos desenvolvendo um projeto junto à FAPESP sobre automatização de pragas, no sentido de você conseguir identificar pragas automaticamente em campo e você conseguir ter uma informação em tempo real para uma tomada de decisão mais assertiva no manejo e no controle da praga específica. Desde o início que eu entrei na AgroSmart, a gente viu a necessidade de ter algo voltado para o manejo integrado de pragas. O nosso vetor foco é o psilídeo. Ele é transmissor da doença do greening, que causa a morte de muitas plantas na citricultura. Resumidamente, o manejo integrado de pragas é composto por três etapas. A primeira etapa é o levantamento da praga no campo. A segunda etapa é a escolha do momento que você vai entrar com o produto. E a terceira etapa seria qual tipo de técnica será utilizada para fazer o controle da específica praga. Atualmente, os produtores utilizam um sistema de calendário sobre o qual eles decidem qual o momento que deveriam entrar com o controle das pragas. E muitas das vezes, esse tipo de decisão não está baseado em dados que reflitam o nível da população da praga no campo e a real necessidade de aplicação de um produto. Esse projeto é inovador, alcançou um status disruptivo porque você agrega várias ferramentas novas no manejo de pragas, no sentido de você conseguir ter uma informação em tempo real e evita prejuízos e problemas na cultura, como, por exemplo, a inviabilidade do cultivo numa área. O greening, ele apareceu em 2004 na região de Araraquara, no município de Araraquara. Então, começou como falava o amarelão, né? Então, o que é o greening? Na árvore, quando a gente tem uma parte amarela das folhas, algum ramo amarelado, aquilo mostra pra nós que é o greening, né? O que que acontece? O psilídeo, ele está com a bactéria contaminada e ele tem um estilete que ele perfura o ramo e aí ele injeta a bactéria. Então, o ramo amarelado na planta, ele mostra pra gente que a planta contraiu o greening, essa bactéria. E pra nós evitarmos tudo isso aí o máximo possível, a gente tem que intervir com o inseticida. Então, nós estamos fazendo de 15 a 20 dias, no máximo, pra poder não ter a incidência do inseto presente no pomar. O greening é uma doença que causa a morte e baixa produtividade na grande parte da produção de citros do Brasil e do mundo inteiro. Incessos vetores, eles causam duplamente problemas na agricultura. Primeiro, é que tem um dano direto, que geralmente são insetos que sugam o alimento da planta e dificultam também o seu desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, muitas das vezes transmitem doenças. As ramadilhas automatizadas, elas são dispostas no campo, de acordo com a praga, e seguindo recomendações técnicas pra você conseguir uma amostragem adequada na sua lavoura. A inteligência artificial estuda padrões do inseto e armazena isso como dado. Nas próximas armadilhas que ela vem analisar, ela reconhece os padrões e identifica o tal inseto, no caso, o psilídeo. Com isso, a inteligência artificial, ela consegue capturar diferentes formas do inseto ou até a quantidade de insetos que possuem na armadilha. Posteriormente, outros algoritmos de inteligência artificial serão treinados para identificar pragas, como tripes e as cigarrinhas. Nós temos parcerias com a Embrapa e a Fundecitrus, que são empresas e instituições de pesquisa, e também estão em contato direto com o produtor. Nós recolhemos armadilhas de pragas que são feitas no monitoramento semanal, pinzenal, em várias fazendas. Essas armadilhas, elas são recolhidas, elas já têm identificação do psilídeo, e essas imagens que nós recolhemos, elas compõem os dados que serão utilizados para gerar os modelos preditivos, no caso, os modelos que identificam a espécie psilídeo no campo. As armadilhas automatizadas, elas estão em desenvolvimento e ainda não estão sendo comercializadas no Brasil. Existem armadilhas automatizadas no mercado e elas são extremamente onerosas em termos de custo, porque é muito alto o custo da aquisição e o número de armadilhas que é necessário para você conseguir colocar no campo, ele inviabiliza esse tipo de tecnologia no Brasil. A nossa proposta é incluir uma tecnologia que seja acessível ao produtor e que seja escalável no âmbito comercial. Hoje, você fazer as entradas em todos os talhões de uma propriedade, fazendo as verificações, é cansativo isso daí. E agora, se você tem um aparelho, um equipamento que esteja chegando para nós, que mostra tudo isso aí, claro que a gente, a intenção é tecnologia cada vez mais. O maior prejuízo que ele traz para a citricultura, ele é uma doença muito severa. Uma vez que ele entrou na planta, aquele ramo que amarelou, que é o que dá a incidência da doença, os frutos, eles não vão vingar. Eles vão chegar num certo tamanho que eles vão cair. Então, esses frutos não vão conseguir chegar na fase de maturação. E o que nós temos fazendo, qual o maior prejuízo para nós, o que que é? É ter que erradicar aquela planta. As variedades mais sensíveis ao greening são as tangerinas poncã, a tangerina morcote e depois ela vem a laranja lima. No levantamento da praga no campo, você utiliza diversos tipos de ferramentas e equipamentos para fazer esse tipo de monitoramento. Em alguns casos, se utilizam amadilhas passivas, são amadilhas colocadas no campo para fazer o levantamento da praga, com iscas que atraem a praga e elas são capturadas. Ou, em outros casos, você faz um monitoramento ativo e utiliza essa informação para você conseguir seguir com o manete integrado. O segundo passo, que é quando você vai entrar com o controle, ele está associado diretamente ao nível que a praga está no campo. Como você fez um levantamento anteriormente, você consegue saber quantas pragas estão atacando a sua lavoura. E, nesse sentido, você já passa para o próximo passo, que é a escolha do método de controle que você vai aplicar no controle dela. Atualmente, a tomada de decisão para você conseguir entrar com o controle no campo, ela é feita baseada em levantamentos prévios e que, muitas das vezes, são difíceis de ser realizados. Por quê? Porque você tem grandes áreas no campo e você precisa monitorar de forma efetiva e você não consegue fazer isso, por exemplo, todos os dias ou toda semana. O manejo geralmente aplicado no campo hoje, ele desprende uma grande quantidade de tempo para fazer o monitoramento, quando ele é feito e, quando ele não é feito, se utiliza técnicas mais práticas para definição da intervenção com produto químico ou biológico. Isso, na maioria das vezes, reduz a eficiência do produto e, ao mesmo tempo, não alcança o objetivo que é o ganho de produtividade pelo menor prejuízo que a praga pode causar no campo. O monitoramento de tempo real permite uma tomada de decisão mais assertiva no campo e a otimização de recursos aplicados para o controle da praga específica. Isso faz com que o produtor tenha um menor prejuízo decorrente dos danos causados pela praga ou, no caso do psilídeo, a transmissão do greening, que é a principal doença da cintricultura, e tenha ganhos de produtividade associados ao seu manejo. O material humano, alunos, professores e pesquisadores que contribuem conosco é muito importante, porque eles são a base do nosso projeto. Eles que vão pensar nas metodologias e vão trazer os resultados. O PIP da FAPESP é muito importante para o nosso projeto, porque, além de todo o suporte financeiro e das bolsas, ele nos traz contatos, uma rede de network muito grande, que a gente entra em contato com outras startups, outras instituições de pesquisa, e isso agrega muito para o nosso projeto. Sem eles, não poderia ser feito um projeto desse tipo. E, claro, que a gente prefere que logo surja algum material novo para a cintricultura, alguma planta mais resistente, principalmente o greening, que é muito devastador. E, claro, a pesquisa, eu acho que é uma coisa que jamais pode parar, porque é com ela só que a gente vai avançando a cada dia mais. A agricultura hoje tem diversos desafios. Mudanças climáticas alteram o ciclo de pragas, alteram a densidade de pragas no campo, aumenta a dificuldade de controle. A ideia é que esse tipo de abordagem para manejo integrado em tempo real e automatizado, e remotamente controlado pelo produtor, ele seja aplicado também para outras pragas, que também são atraídas e capturadas no campo, e a sua detecção é extremamente importante. A ciência brasileira passa por diversos problemas atualmente e tem passado nos últimos anos pelo corte de verbas e a falta de recursos disponíveis para desenvolvimento de novas tecnologias oriundos de conhecimento científico disponível. A FAPES permitiu com esse projeto o desenvolvimento de novas tecnologias e o aporte financeiro para você conseguir desenvolver esse tipo de produto que pode contribuir muito para a sociedade e para a agricultura brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto